Então pessoal, vou demonstrar para vocês aqui como exportar de melhor maneira para ter um melhor resultado lá no SAG Master, impressão e recorte. Temos aqui o nosso arquivo já montado, está vetorizado. Aqui eu tenho o arquivo normal, padrão e tenho aqui o contorno. O que eu vou fazer? Como eu vou importar como imagem, geralmente eu diminuir o tamanho da pasta, a prancheta. Deixei no tamanho já, no tamanho final aqui do corte de contorno. Se eu jogar o corte de contorno aqui, ele vai estar no tamanho normal. Pronto, percebam que eu estou com o contorno centralizado. Aí eu sei que está tudo ok, o tamanho da prancheta, porque eu vou exportar para não ficar com fundo muito grande quando eu for criar o plano de impressão. Aqui eu vou dar um CTRL Z, ele vai voltar, beleza? Eu vou exportar aqui agora em EPS. Exportar. Pronto. Aqui na verdade agora eu vou salvar como EPS. Salvar uma cópia. Como EPS. Aqui EPS. Aí vamos lá. Eu vou botar aqui logo. Ok. Logo ok. Salvar. Eu vou escolher a prancheta, né? A página, né? Aqui, ó. Salvar. Ok. Aqui agora eu vou salvar novamente. Salvar uma cópia como EPS. Prancheta. Número 3. Aí agora eu vou salvar o fundo, né? Logo. Ok. Contorno. Salvar. Ok. Agora eu vou para o sagmaster. Agora eu vou importar, dar um CTRL I. Eu já consigo importar. Aí ele está aqui na parte da logomarca. EPS. Pronto. Vamos lá. Contorno. Logo foi isso aqui, né? Logo ok. Aí eu vou renderizar ele aqui. Eu vou aceitar ele como imagem. Aí ele vem com a qualidade top. Aqui eu vou aceitar. Beleza. Perceba que ele vem com a resolução, as cores, o perfil de cor. Está batendo totalmente. Agora eu vou importar o contorno. Contorno. Pronto. Aí o contorno eu vou deixar ele editável. Aceitar. Aí eu consigo fazer. Agora eu vou criar o corte de contorno. Aí eu vou deixar ele zerado. Como eu não vou acrescentar, é tranquilo. Perceba que tem a linha azul. Que é o contorno. Agora eu vou excluir o contorno. Vou centralizar. Centralizei. Beleza. Agora eu vou criar meu plano de impressão assistente. Que aí eu vou definir o meu plano de impressão de acordo com o tamanho da minha máquina. E com o tamanho da minha mídia. Cópia de azulejo. Vou botar aqui a largura. Vamos botar que eu vou imprimir em uma mídia de um metro. De um metro. Aqui se eu quiser virar, eu vou dar um giro aqui nele. Se eu quiser girar, eu vou ter que girar aqui. Dar um giro. Aqui agora eu vou criar o plano de corte. Cópia de azulejo. Vamos lá. Aqui é o espaçamento de um para o outro. Eu vou deixar um milímetro. Pronto. Aí agora eu vou crescer. Vou rodar no adesivo mais ou menos de um metro. Pronto. Tá bom. Aí aqui agora. Vou colocar mais a quantidade. Pronto. Vai rodar duas escalas aí. Aí está o tamanho da arquivo que vai gerar aqui. É 978 por 69. Aí eu vou salvar como PDF. Beleza. Aí eu vou botar aqui. É corte. A impressão. Ao top. Salvar. Aí ele vai gerar o PDF. E aqui eu vou botar em corte. Ela está programada para cortar pelo pendrive, né? Aí quando eu avançar, ela vai salvar o arquivo no pendrive. Nada de trabalho. Eu vou botar aqui. Corte. Ao top. Salvar. Pronto. Gerado os dois arquivos, na hora que eu precisar fazer, automaticamente eu já tenho. Né? Geralmente eu indico que você salve o arquivo também. É salvar o arquivo já pelo sagmast aqui editável. É interessante na hora que você precisar. Que você precisar alterar. Logotope. Soleira. Salvar. Pronto. Agora é só fazer a impressão do arquivo e recortar. Então, e aí para fazer um recorte, né? De maneira simples, né? Você pode importar de lá ou pode digitar o vetor, né? Geralmente você pode importar como EPS. É interessante que você exporte do core ou do street com EPS. Pronto. E após você exportar ele como EPS, basta você vir só aqui, na faquinha. Basta selecionar o arquivo que você quer cortar, o vetor, né? E aí é só selecionar. Aí automaticamente ele já mostra aqui, ó. Pode determinar o tamanho, aumentar. Você pode girar. Né? E aí eu vou cortar. Pronto. Aí aqui é só testar a área. Eu consigo testar ou cortar. Beleza? Então, se você precisar cortar pelo pendrive, o que é que você pode vir quando você iniciar? Você pode cortar pelo pendrive, né? Conexão. Você pode vir aqui. Para cortar pelo pendrive, você vai colocar aqui o Windows Port, o disk. Aí quando você cortar, ele vai gerar um arquivo para você poder salvar e cortar lá pela ponte de recorte. E se aqui, e aqui é se for USB. Como eu não tenho conectado, né? Eu colocaria direct com, e aqui automaticamente ela reconheceria a porta que a máquina está conectada. E só mandar cortar. Beleza? Beleza? Beleza?